Maldade Assim você tivesse a sensibilidade de me perceber Sem eu precisar dizer Enquanto isso eu fecho os olhos pra imaginar Eu te abraçando forte pra nunca mais te soltar Criando cenas da gente se amando Eu sigo sonhando Enquanto a nossa hora não chegar eu vou estar Colecionando cada sentimento pra te dar Você não faz ideia do que eu sinto Mas enquanto isso Você é o meu segredo Maldade Tá me sobrando amor mas me falta coragem Assim você tivesse a sensibilidade de me perceber Sem eu precisar dizer Enquanto isso eu fecho os olhos pra imaginar Eu te abraçando forte pra nunca mais te soltar Criando cenas da gente se amando Eu sigo sonhando Enquanto isso Enquanto a nossa hora não chegar eu vou estar Colecionando cada sentimento pra te dar Você não faz ideia do que eu sinto Mas enquanto isso Enquanto isso eu fecho os olhos pra imaginar Eu te abraçando Eu te abraçando forte pra nunca mais te soltar Criando cenas da gente se amando Eu sigo sonhando Enquanto a nossa hora não chegar eu vou estar Colecionando cada sentimento pra te dar Você não faz ideia do que eu sinto Mas enquanto isso Você é o meu segredo Você é o meu segredo Você é o meu segredo Até mais